Preta Preta Fala pra mim Fala o que você sente por mim Preta Fala pra mim Fala o que você sente por mim Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Preta Preta Fala pra mim Fala o que você sente por mim Oi, 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 oi Diga O que será? Para fundar, funder, fundar Quando seu corpo no meu se encontrar Bateu legal Bateu forte A capoeira Pintou, virou, varreu minha cabeça Bateu legal Bateu forte A capoeira Pintou, virou, varreu minha cabeça Preta 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 Fala pra mim Ne 말을 Fala o que você sente por mim Será que vou? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher, ô preta? Preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Oi, 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 oi Diga o que será para o meu te encontrar Quando o seu corpo no meu se encontrar Bateu legal, bateu forte a capoeira Pintou, virou, barreu minha cabeça Bateu legal, bateu forte a capoeira Pintou, virou, barreu minha cabeça Ô preta, preta, fala pra mim Para comércio, me conta Fala o que você sente por mim Oi, 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 oi Preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Diga o que será para o meu te encontrar Quando o seu corpo no meu se encontrar Fala o que será para o meu te encontrar Fala o que será para o meu te encontrar Pintou